e salve salve rapaziada imenso prazer está aqui de volta trazendo para vocês mais uma iso light e segura né rapaziada que encontrei lá no canal do red global game que faz parte da equipe rh creator beleza então como vocês percebem já fiz aqui a conferir né a segurança aqui ó proteção do recurso ainda não encontrou nenhuma violação na de integridade e aqui indo mais r nós temos aqui ó outra verificação nenhuma alteração aí que né que comprometa a segurança aí nos seus arquivos dos seus dados das suas contas e temos também aqui o windows defender e também está ativado aí então você não vai ter problema com segurança tá e mais pacote office aí vender temos aqui também microsoft microsoft nós da microsoft beleza bom galera e os ícones estão bem clean aí como vocês podem ver né os ícones bem clean e o tamanho que está ocupando disco rígido aqui é de 13 giga de 126 e tem 113 113 giga livre beleza conferindo aqui ao tamanho e o desempenho né é muito importante desempenho aqui na máquina é cpu tá na utilização um por cento né 40 processos na memória aí como vocês estão vendo e com todas as atualizações que é importante aí todas as atualizações aí de 2022 você também vai ter por isso que ele tá ocupando 13 giga porque ele tem todas as atualizações beleza de 2022 tá e também conta com esse programinha aqui para você você criar seus conteúdo tirar o print beleza ao print aqui galera naquele pique tem aqui ó compacto s aqui dejeitando o botão esquerdo pato s quando ele tiver bem cheio né tem otimizador de memória ram tem excluir arquivo temporário você pode ver aqui que aqui ó a gente vai conferindo aí ó tudo limpinho tá vendo vamos usar arquivo temporário tudo limpinho aí como vocês estão vendo e a versão essa aqui galera a versão é 8.1 pro tá se você gosta dessa versão versão 6.3 da copilação 9600 da microsoft Microsoft Corporation Windows 8.1 essa versão aqui tá bem otimizada bem light viu rapaziada eu tenho otimizada mesmo só o windows update que não tá desativado mas temos vídeo aqui no canal vou deixar aí caso você queira desativar beleza e é isso galera ele vem com ópera né como navegador vem com os pacotes microsoft como falei microsoft também vem com microsoft microsoft game né a loja e tá bem aqui temos os temas beleza estou em uma máquina virtual não sei se vai funcionar mas é dois de ram dois núcleos que eu tô usando né nessa máquina virtual e tá bem bem liso galera bem liso mesmo como vocês estão vendo olha só papel de parede bem bonito bem clean e é isso galera super recomendo tá bem leve bem otimizado só tô apenas um clique ó a velocidade temos aqui na internet e é que explora também tá funcionando e é isso galera tamo junto galera se vocês gostarem ainda sair comenta aí comigo comenta aí nos comentários aí pra mim ela tá rodando bem liso aqui galera eu creio que vai dar bom para vocês também aí geralmente a última vez que eu postei vídeo windows 8 tem que meu notebook deu bom valeu galera falou